Brilha, brilha, estrelinha Do mundo tão alto como um diamante ia brilhar Quando o sol for embora, quando ele não brilhar mais Brilha em vez dele você, brilha, brilha a noite toda Brilha, brilha a estrelinha, onde é que você está? Quando o viajante noturno sair, ele vai te agradecer Não veria pra onde ir, se não fosse por você Brilha, brilha a estrelinha, onde é que você está? Lá no céu, bem lá em cima, ainda me vê na minha caminha Lá em cima do mundo tão alto como um diamante ia brilhar Brilha, brilha a estrelinha, onde é que você está? O mango precisa chegar até a banana dourada Ele deve visitar a árvore encantada Depois ele deve passar pela parede das formas E então ele deve atravessar a pedra do arco-íris O mango tem que colher três frutas Próximo desafio, a parede das formas Preencha a forma correta O mango precisa encontrar a forma correta pra encaixar na parede Círculo Hum, essa não encaixa Quadrado Essa não parece ser a certa também Triângulo E aí, essa encaixa perfeitamente Uau Próximo desafio, a pedra do arco-íris Pinte o arco-íris O mango deve colorir o arco-íris da ordem correta Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul 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 anil Violeta Violeta Uau Uau O caminho mágico para a banana dourada Você conseguiu Você conseguiu o mango Você conseguiu o mango Gire a roleta Que cor será que pegaremos Verde Vocês conseguem encontrar alguma coisa verde na cozinha? Uma tigela de maçãs verdes Uma moldura de foto verde Uma espátula verde Encontramos tudo que tinha? Sim, encontramos Vamos Que cor será que pegaremos agora? Rosa O que é rosa no banheiro? Um adesivo de polvo rosa Um tapete rosa Um pote de xampu rosa Quase não vimos esse Mango? Uau Amarelo Amarelo O que é amarelo no lado de fora de casa? Uma caixa de presentes amarela Uma janela amarela Uau Uma estrela amarela E aí Encontramos tudo que é amarelo Vamos girar a roleta Vermelho Hum O que é vermelho na floresta? Um formigueiro vermelho Uma flor vermelha Uma borboleta vermelha Um formigueiro vermelho Um formigueiro vermelho Um arrozinho de pelúcia azul Um amarelo azul Um amarelo azul Um violão azul Um amarelo azul E aí Nós encontramos tudo que é azul Um amarelo azul Um amarelo azul Um amarelo azul